Música Boa tarde, está começando mais um Jabuti News E tem uma pergunta que não quer calar Quem é Facundes Varela? E hoje você vai saber aqui no Jabuti News quem é esse cara É com você Marcelo Obrigado Vicente, estamos aqui em Caxias do Maranhão Para saber quem conhece Facundes Varela aqui em Caxias Agora vamos perguntar aos cidadãos de Caxias Não, não estou refendo não Ô rapaz, rapaz, rapaz Você conhece o senhor Facundes Varela? Falei certo, um minutinho Ah, Facundes Varela? Ah não, quem foi esse cara dele? É, isso mesmo, hoje nós vamos esclarecer todas as dúvidas que você tem sobre Facundes Varela, valeu Estamos aqui em Caxias e aproveitando o sinal vermelho do trânsito Vamos perguntar para algum rapaz aqui se conhece esse Facundes Varela Ô querido, você conhece o Facundes Varela? Quem? Hum? É, não conhece Então procuraremos outra pessoa no trânsito para ver se ela consegue nos dizer alguma coisa sobre ele Ô, peraí, peraí, peraí Ô, meu rapaz, você conhece o Facundes Varela? Que novo, rapaz, é que que não conhece esse cara? Bom, estamos em Caxias, continuamos em Caxias Ninguém conhece esse rapaz aí, esse escritor, então... Ah, eu acho que acabou, né? Ei! Rapaz, acabou de acontecer um acidente em Caxias, não vem, o que que foi? Meu Deus do céu, abatido Ô, ó, aproveitando aqui, ó Querido, querido, vem cá Você conhece o Facundes Varela? Ah, aquele escritor da literatura? É, eu mesmo Cara, acho que esse rapaz está sofrendo muito Vou perguntar para ele Ô, ô, rapaz, você... Rapaz, tudo de novo, ó, mas o pé vem seguindo até aqui, ó, meu pé, porra Pelo que vimos, nenhum dos cidadãos de Caxias Apenas um, para falar a verdade, conseguiu decifrar quem foi esse grande escritor Veremos agora um breve documentário sobre a vida e obra dele Joga na tela Era filho do magistrado Emiliano Fagundes Varela e de Emilia de Andrade Ambos de ricas famílias cariocas Poeta romântico e bohemio infiterado Fagundes Varela foi um dos maiores expoentes da poesia brasileira Em seu tempo Tendo ingrisado no curso de Direito e frecuentado as faculdades de São Paulo e Recife Abandonou o curso no quarto ano Foi a transição entre a segunda e a terceira geração romântica Diria, reafirmando sua focação exclusiva para a arte, no poema Mimosa, na boca de uma personagem Não sirfo para doutor Casando-se muito nofo aos 21 anos, com Alice Guilhermina Luandi, filha de Dono de um circo E fui um filho que feio a morrer aos três meses Este fato inspirou-lhe o poema cántico do Calpário, expressa o máximo de seus versos, ao Jofem Ainda Sobre estes versos, analisou Manuel Bandeira Uma das mais belas e sentidas nenias da poesia em língua portuguesa Nela, pela força do sentimento sincero, o poeta atingiu aos 20 anos uma altura que, nao igualada depois Permaneceu como um cimo isolado em toda a sua poesia Casou-se nofamente com uma prima Maria Belisária de Brito Lambert Sendo nofamente pai de duas meninas e um menino, também falecido primaturamente O menino morreu aos 11 anos Embriagando-se e escrevendo, mfifeu até a morte ainda iofem As custas do pai, boa parte do tempo no campus e o ambiente predileto Fagundis fareia morreu com 34 anos de idade Obras O noturnas 1861 O fósis da América 1864 O pendau auri ferdi poemas patrioticus, acerca da que esta uiristim O cantus e fantasias 1865 O cantus miridionais 1869 O cantus duermu e da cidade 1869 O anjeta ou evangê unhas selfas 1875 Publicas ao costuma O diário de Lázaro 1880 Em 1878 seu amigo Otafiano Hudson organizou cantus religiosos Cuia publicas ao destinat face auxiliar sua filha e filhas Obrigado ao segundo ano pela atenção ao trabalho Obrigado por assistir Obrigado por assistir